Então quer dizer que você quer ganhar essa camisa? Eu sei que você quer, eu tenho visto seus comentários, aí você comenta Dona, onde compra? Dona, eu não tenho sorte. Dona, não sei o quê. Dona é o cacete, meu amigo. Você só vai ganhar essa camisa se você se tornar membro da TV Alve Verde e ganhar o nosso sorteio. E deixa eu falar, não vai parar nessa. Vão ter vários sorteios, todo mês. Dois vales da Foot Fanatics de 300 reais e sempre um outro prêmio, seja uma camisa retrô, seja um moletom da TV Alve Verde, seja uma caneca da TV Alve Verde. Então sempre dois vales de 300 reais da Foot Fanatics e um prêmio extra. Então se você quer ganhar essa camisa, não adianta me perguntar onde eu comprei. Foi eu que fiz essa porra. Então seja membro da TV Alve Verde e concorra. É só 7 reais que você vai participar dos sorteios todo mês. É inscrever e participar. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vocês sabem que o Abel deixou claro que não gostaria de contar com jogadores em fim de carreira. Esses perfis que estão na Europa já há bastante tempo e retornam para o Brasil pensando em fazer mais uma graninha e encerrar sua carreira e fazer mais um último contrato gordo, recheado e simplesmente se aposentar por aqui. Às vezes esses caras já nem tem mais tanta ambição assim na carreira. É claro que vocês vão lembrar do Hulk. O Hulk é um ponto que foge a curva sim. É um jogador que tem muita grana por todos os contratos que fez fora do Brasil. Voltou para o Brasil. É o melhor atacante do Brasil disparado. Mudou muito as possibilidades do Atlético desde que chegou. É um cara extremamente comprometido com a sua carreira e comprometido em ajudar o Atlético. É verdade. Eu concordo com vocês. Mas a maioria desses outros jogadores, dá para a gente até colocar uma margem grande de porcentagem, não está mais muito focada na carreira, não está mais muito focado em conquistar. São caras que realmente vêm aí para fazer o arroz com feijão e ganhar bastante dinheiro. Tem uma série desses exemplos por aí. A gente pode pensar no Tyson, que está lá no Internacional. Foi acusado até de fazer um motim da greve dos jogadores. Mas independente disso ou não, é um jogador que não vem rendendo mais tanto assim. A gente pode colocar nesse balaio também o próprio Ramírez, que quase não jogou aqui, foi para a balada e tudo mais, e deu no que deu. O próprio Miranda no São Paulo, que conseguiu jogar bem durante três meses do Campeonato Paulista do ano passado. Não que o Miranda seja um perninho, o Miranda é extremamente comprometido, mas não consegue mais atuar em alto nível, tanto que é reserva do São Paulo. Bom, eu falei do Hulk, posso falar do Felipe Melo também, que é um cara que veio aqui para conquistar. Mas essa me parece a exceção e não a regra. E a gente, naquela ânsia por atacante, falava bastante sobre o Diego Costa, que estava livre no mercado depois de ter saído do Atlético. Eu nunca fui muito fã da contratação dele, ele sempre disse, pô, ele não tem a condição física legal, é um cara que é meio que uma bomba relógio. Sei lá, cara, eu não era muito a favor dessa contratação. E aí, depois que ele saiu do galo, apareceu aquele vídeo dele zombando na concentração, e agora ele fez uma live com o Pilhado, onde ele dá uma zoada também na estrutura do Atlético Mineiro. É algo que é assim, tudo bem, o cara estava ali numa resenha, falou dando risada, ele até elogiou o refeitório do Atlético, ele falou que a comida era muito boa, a cozinheira era muito boa, mas depois ele se dirige à estrutura do Atlético de uma forma até um pouco pejorativa, dando risada e tal. Ele já não é mais jogador do Atlético, não tem mais nada a ver com o Atlético, estava numa resenha divertida ali com o Pilhado, eu entendo tudo isso. Mas eu acho que é um pouco de desrespeito com um time que paga o seu salário, com um time que, e era o salário, o Diego Costa recebeu uma grande quantia no Atlético, tinha todas as condições de exercer um bom trabalho, mesmo assim passou grande parte do tempo lesionado, e eu acho que não pega bem o jogador ficar fazendo piada do clube que colocava ali o dinheirinho na conta dele. Eu vou soltar um trecho aqui do vídeo para vocês darem uma olhada. Estou fazendo a estrutura, não peguei a estrutura lá de cima que vai ficar fera. O vestuário lá, aquele banheiro ali, a água sai daquele jorra assim, só. Entendeu? Não, irmão! Você perguntou a estrutura europeia. Não, pelo amor de Deus, eu falei para os caras, irmão, uma coisa simples aqui, você faz o vestuário aqui aberto, bota todo mundo assim olhando para a cara, porque lá tem o vestuário de uma parte ali, outra ali, ali, e todo mundo faz um bufrinho, né? Deixa todo mundo olhando na cara de cada quem. para falar o nível europeu não alto. Eu não... O que é que é comenta? Essa foi fora, rapaziada. Meu Deus do céu. Enfim, aí o outro cara que subiu esse corte começa a comentar, mas eu vi um vídeo que... Na verdade, eu passei só um trecho para vocês, ele fala de algumas outras áreas também, meio que dando risada. E aí, é o que me leva a refletir em relação à escolha do Abel, no que diz respeito a contratações e reforços. Ele não quer esse perfil de jogador que está saindo da Europa, encerrando a sua carreira. E ele também não é muito a favor de ter um elenco recheado de jogadores selecionáveis, porque corre o risco de você ficar sem metade do seu elenco. Algo que está acontecendo de forma semelhante aí com o Palmeiras, perdeu com o Cevich, a Tuesta, Gustavo Gomes, jogadores que nem para a Copa vão e foram convocados. Danilo, que foi para a Copa e nem no banco esteve contra a Coreia do Sul. Então, o Abel, ele tem uma linha de raciocínio que vai na contramão do que os torcedores esperam. Eu gostaria, sim, de ver jogadores com nível europeu, tipo um Soares da vida no Palmeiras, mas eu vou falar a verdade, cara, eu juro que eu entendo qual é o pensamento do Abel ao trazer jogadores mais jovens que queiram conquistar e que idealmente vão se entregar muito mais em campo e ouvir muito mais o treinador e respeitar muito mais os companheiros do que um jogador com o perfil do Diego Costa. E aí isso me leva a perguntar para vocês, vocês acham que essa política de contratação do Palmeiras, esse pensamento de perfil de jogador que o Abel quer para o elenco é o melhor para o Palmeiras? Ou não? Ou você contrataria esses jogadores mais tarimbados, mesmo sabendo que, de repente, poderia acarretar um outro problema? Uma outra curiosidade do livro do Abel é que o Abel faz entrevista com os jogadores antes da contratação, pelo menos era assim, ele retrata em uma das passagens do livro dele que ele conversa com os jogadores antes que esse contrato seja assinado e existe um contrato entre treinador e jogador de reciprocidade, de trabalho mútuo, de comprometimento. Mas é um fato legal também que o Abel faz. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Tamo junto, um abraço, valeu e...